Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou corrigir aqui mais uma questão que caiu no ESPSEX 2021 sobre números complexos, números imaginários. A proposta é a seguinte, considere i a unidade imaginária. A soma infinita de 5i menos 5 sobre 2, menos 5i sobre 4, mais 5 sobre 8, mais 5i sobre 16, menos 5 sobre 32, menos 5i sobre 64, reticência, onde o enésimo termo é dado por 5 vezes i elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1, onde o n são números naturais maiores que zero, 1, 2, 3, assim por diante, resulta no número complexo, cujas partes reais e imaginárias são respectivamente iguais a quanto. Então, primeiramente, a gente precisa descobrir aqui alguma coisa sobre essa sequência. O que ela é? Se ela é uma progressão aritmética, se ela é uma progressão geométrica. E a gente pode observar que ela não é uma progressão aritmética. Sabe por quê? Porque em uma progressão aritmética é somada alguma coisa, um termo para achar o próximo, ou subtraído dele alguma coisa para achar o próximo. Mas veja bem, se aqui tem 5i, aqui não tem i, aqui tem i, aqui não tem i, aqui tem i, aqui não tem i e aqui tem i, nos dá um indício, um indício de que isso é uma progressão geométrica, embora não pareça. Veja bem, se for uma progressão geométrica, a hora que você multiplicar o primeiro termo pela razão, você acha o segundo. E aqui a gente acha a razão dividindo o segundo pelo primeiro, né? Se a gente dividir menos 5,5 por 5i, a gente vai achar i sobre 2, né? Essa é a razão. Agora, se eu multiplicar essa razão pelo primeiro, eu acho o segundo. Tipo aqui, se eu pego 5i, que é o primeiro, multiplico pela razão, eu tenho que achar o segundo. Vamos ver se dá mesmo. 5i vezes 5i vai ser 5 vezes i ao quadrado. E aqui que está o mistério. i é uma unidade imaginária que vale raiz de menos 1. Se essa unidade imaginária vale raiz de menos 1, quando a gente eleva raiz de menos 1 ao quadrado, a raiz desaparece. Fica somente o menos 1. E 5 vezes menos 1 vai dar menos 5 sobre 2, exatamente o segundo termo. Agora, eu preciso testar em mais alguns termos. Se eu pegar esse termo agora, menos 5 sobre 2, e multiplicar ele pela razão, que é aqui i sobre 2, menos 5i sobre 4. Fechou. Olha aqui, o menos 5i sobre 4. Se eu multiplicar esse 5i sobre 4 pela razão, que é i sobre 2, vai ter que dar 5 oitavos. Vamos ver. Menos 5 vezes menos 1, porque i vezes i é i ao quadrado, onde a raiz evapora, fica somente o menos 1. Assim, eu vou ter 5 oitavos. Bonitinho, igual está aqui. 5 oitavos vezes i sobre 2, que é a razão. Razão com o quê? Porque é quociente de divisão. Então, se você dividir qualquer termo pelo antecessor, você acha i sobre 2. Então, 5 vezes i, 5i sobre 16. Está aqui, bonitão. E esses dois nem precisa mais fazer, né? Porque a gente já constatou que nesses todos, a sequência vai seguir o mesmo padrão. Agora, vem a questão de achar a soma dos infinitos termos de uma PG. A soma é dada por s de soma é igual a 1 sobre 1 menos q. Eu já tenho o a1 e eu já tenho o q. Então, ficou mole, mole. 5i, que é o a1, sobre 1 menos o q, que é i sobre 2. Vou encontrar o menor múltiplo comum aqui, que é 2. 2 por 1, 2 vezes 1, 2. 2 por 2, 1 vezes i, i. E ao invés de colocar agora na vertical, eu vou pôr na horizontal. A mesma coisa, tem o mesmo efeito. 5i dividido por 2 menos i sobre 2 é a mesma coisa de 5i dividido por 2 menos i sobre 2. Produto dos meios e dos extremos. Multiplico em cruz. 5i vezes 2, 10i. Multiplicando aqui esse 1 invisível, fantasminha, por 2 menos i, dá 2 menos i. Porém, como números irracionais, a unidade imaginária não deve ficar no denominador. A gente precisa tirá-la daí. Para tirar, a gente usa o mesmo processo que a gente usa nos números irracionais. A gente multiplica por outro oposto aqui. Assim, você vai ver que ele vai desaparecer daí. 10i vezes 2, 20i. 10i vezes i, 10i², que dá menos 10, porque i vezes i é i². E como i é raiz de menos 1 elevado ao quadrado, evapora a raiz, fica o menos 1. Então, aqui, 10 vezes menos 1 dá menos 10. No denominador, o primeiro pelo primeiro dá 4. O primeiro pelo segundo dá 2i. O segundo pelo primeiro dá menos 2i. E o segundo pelo segundo dá mais 1, porque i² é menos 1. Com esse menos, dá mais 1. Mas eu posso cortar aqui esses menos 2i com esses mais 2i. Aí vai sobrar o quê? 4 mais 1. E eu vou agora dividir isso aqui tudo por 5. Menos 10 dividido por 5, menos 2. 20i dividido por 5, 4i. Assim, as partes reais e imaginárias são, respectivamente, menos 2 e 4. Alternativa correta, letra E, de esperança. Esperança de que você tenha gostado da videoaula. Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática.